Perto de 800 reféns dos terroristas autorizados a viver com a população na vila de Moçimba da Praia. Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal do Informativo. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal, assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. Cerca de 800 pessoas que durante muito tempo estiveram no cativeiro dos terroristas foram autorizadas a voltar à vida normal com as famílias que já regressaram à vila de Moçimba da Praia, a mais destruída na história dos ataques terroristas em Cabo Delgado, que já dura há cerca de cinco anos. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, que nesta terça-feira visitou aquela vila, apresentou a população às 800 pessoas e pediu para que sejam acolhidas e perdoadas na base dos princípios religiosos de cada um, argumentando ser necessário observar que algumas são crianças. Até então, as autoridades de Moçimba da Praia restringiam a prática de atividades pesqueiras, sendo que esta era feita apenas nas proximidades da vila. Nesta terça-feira, no comício por si orientado, o chefe de Estado autorizou o alargamento do espaço, dando mais liberdade às pessoas para a faina. Segundo Felipe Jacinto Nunes, para além da pesca ser uma das principais atividades da população de Moçimba da Praia, esta deve capturar pescado não só para si própria, mas também para aliviar o elevado preço de peixe na cidade de Pemba. No entanto, apelou aos pescadores para que sejam vigilantes durante atividades para evitar a infiltração de terroristas. Se gostou desta matéria e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.